Tio Careta! Ai, não consigo apontar esse negócio aqui! Vocês viram a minha gravata? Você viram a minha gravata? Ai, meu Deus, até que eu coloquei a gravata e não sei onde é que tá. Tem que ser ruim que eu sempre perco as coisas que eu tenho que usar. Ai, meu Deus. Tem que fechar até o final, né? Eu acho que eu vou morrer sufocada, eu vou morrer sufocada. Tio Careta! Eu vim te trazer desodorante. De novo com as histórias? Quer? Eu só vim ajudar. Daqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, pai, não sei porque eu tô nervoso, nem a primeira vez que causa. Verdade, pai? Ai, mas a gente nunca se acostuma com essas coisas, sabe? Me conta! Não, 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 não. Não precisa, não precisa, gente. Pai, eu acho que você devia contar, vai te fazer se acalmar um pouco. Ah, não, gente, não tem capacidade. Por favor, por favor. Tá bom. Tá. Quando eu era mais jovem... A senhora gostaria de comprar livros infantis? Posso ajudar? A senhora gostaria de comprar alguns livros para os seus filhos? Queridinho, você acha que com toda essa juventude eu tenho filhos? Não, não, senhora me desculpe, eu não quis falar isso não. A senhora tá ótima, tá maravilhosa. Você tem namorada? Não. Pois agora você tem. Nossa, era um casamento ótimo, maravilhoso. Alguém sabe da nota isso aqui? Porra, às vezes não serve pra nada, né? É. Continua. Fofuxo, bem que você podia dar uma barrida nesse chão, né? Tá bom, querida. Tá horroroso. Onde você viu? Como é que eu vou exibir, meus amigos? Varre atrás do sofá também. Pode deixar, querida. Varre embaixo da mesa também, não seja preguiçoso. Tudo bem, amor. E isso é a hora de chegar? É que eu fiz hora extra. Já recebeu o pagamento? Ó, dia 1º tem que receber o pagamento. Já. Vai colocando em cima da mesa aí. Tá bom, meu amor. Depois eu vou conferir e ver se você não tirou nem um centavo. Ai, tô tão exausta. Bem que você podia fazer uma massagem no meu pé. Tá bom, querida. Faz bem caprichado, viu? Eu estou muito, muito exausta. Sim, senhora. Você acredita que aquela série nova de vampiro que eu tava assistindo foi cancelada? Sério? Não. Meu coração não aguenta, sabe? Eu acho que eu vou acabar infartando. Eu te entendo. Ai, não aperta meu pé desse jeito. Desculpa, amor. Ai, ai, ai. Que foi, amor? Que foi? Ai, 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 ai. Que foi? Que torou a minha bolsa. Bolsa? Ai, meu Deus. Você tá grávida? Sim, eu tava grávida. Como é que você não reparou? Essa parede que eu tava aqui o tempo todo. Tá, deixa você acalmar. Me leva pro hospital. Ai, meu Deus. Não acredito que você tá acontecendo comigo. Tá jovem. Tão bela. Tão bonita. Cê acalma, querida. Cê acalma. Cê acalma. Calma, nenenzinho. Calma, nenenzinho. Calma, nenenzinho. Calma, calma. Quer saber de uma coisa? Vou comprar um pão. Posso ver? Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Aí. Ela nunca mais voltou. Eu não entendi. E... Ih, vai tá na hora. Vambora. Ai, é mesmo. Tô bem? Então vamos. Tchau. 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 Meben Iben 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 Ohhh 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 Uma Ahhhh Ohhh Ohhhhan Estamos daqui nessa Bela tarde para unir esse belo casal e matrimônio, Senhora Claudete e sr. Carlos. Sr. Carlos, o senhor aceita se casar com a Sra. Claudete? Eu aceito. Com muito amor. senhora Claudete, a senhora aceita se casar com o Sr. Carlos? Claro que eu aceito. Sim, tenho certeza minha filha? Sim, eu aceito Tá bom, né? Gosto é gosto Se alguém tem alguma coisa a dizer, fale agora Ou cale-se para sempre Tio Careta, sabia aquela história que você estava contando antes da gente dormir? Então, o que aconteceu? No dia seguinte, nós comemos chuchu Só isso? É Ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh